Nós fazemos parte do grupo de Lisboa, não é? Mas estávamos aqui a fazer a coordenação da regolha do lixo em Monsanto, exatamente. Como é que foi a adesão das pessoas, apesar da chuva? Não, não choveu. Não choveu? Não, foi muito bom, foi prevista. Lisboa, qual foi o balanço? A volta de 2 mil e tal pessoas, das quais aqui em Monsanto está a volta de 350 pessoas em Monsanto. Muitos escuteiros em Monsanto foi muito bonito porque apareceram cerca de 10, 12 grupos de escuteiros, não é? E praticamente uma parte grande do que foi feito, feito por escuteiros. Qual é o balanço que fazem desta primeira iniciativa, assim, a nível desta dimensão? Olha, nós há bocadinhos tentávamos fazer um pequeno balanço, nos poucos momentos que tivemos de paragem, nós achamos que estávamos aqui numa zona muito limpa, numa zona muito limpa. Pois, olha, nós tiramos 15 carrinhas de 3.500 quilos completamente cheias de lixo. Só aqui em Monsanto? Só aqui em Monsanto. Nós tiramos, Zé Manel, 200 e tal pneus e depois lixo diversos, sacos de lixo que... Uns 300 sacos de lixo. 300 sacos, 300 e mais sacos. Quais é que eram as zonas mais negras em Lisboa? É, Zé Manel, talvez... Quer dizer, aqui na zona de Monsanto, aqui junto às universidades, havia ali restos de uma obra. Muito entulho também. Muito entulho, não é? Muito lixo também. Aqui em Monsanto, digamos, há dois tipos de problemas. Um problema é junto aos próprios bairros periféricos. Sim, especialmente. Os bairros periféricos. Quer dizer, não estou a barros periféricos, há muito lixo e, essencialmente, as pessoas que não têm cuidado e vêm deitar o lixo em Monsanto. Os pneus, os sacos, móveis, sofás, neto doméstico. E como é que veio participar aqui, foi a iniciativa? Eu sou o Clube do Ar Livre, que está responsável pela área aqui de Monsanto, pela limpeza e eu fiz parte do grupo 3, que foi aqui a zona do Alvito, em que tínhamos 3 focos de lixo principais, sobretudo um ali ao fundo, que tinha muitos pneus. É uma lixeira enorme. E com um grupo de escuteiros que estivemos aí, Ismael, que estivemos e eles fizeram um trabalho excelente, em que tivemos a tirar 120 e tal de pneus, agora da parte da tarde, de uma ladeira bem íngrama. Portanto, fizemos uma corrente humana e conseguimos pôr esses pneus todos cá em cima. Como é que depois fazem com os pneus? O trabalho da Câmara, eles organizaram-se e eles já vieram buscar os pneus todos, portanto, todas as equipas da Câmara Municipal, que passaram frequentemente, foram duas ou três viaturas de caixa aberta, que carregaram logo os pneus, consequentemente eles iam chegando e levaram os pneus todos. Qual é o balanço que fazes da iniciativa? Boa, muito boa. Foi um bocadinho a chuva de manhã, que tivemos, recebemos que tivesse assustado um pouco as pessoas, mas nada, e as pessoas tiveram bastante e vinham bastante animadas, e foi assim que se fez um trabalho muito bom. O que é que vocês pensam acerca desta iniciativa? Eu, principalmente, acho que é uma maneira de sensibilizar os jovens. Eu não faço parte dos roteiros, tenho lá dois filhos e acho que é muito bom para eles. E como é que está a correr? O que é que têm encontrado? Têm encontrado muito lixo? O meu grupo foi fazer limpeza no bairro da Boa Vista e encontramos lixeiras enormes, lixeiras enormes mesmo, todo o género de lixo. Desde lixo mais individual até lixo? Lixo de toda a espécie, de toda a espécie, embalagens sobretudo, pneus exatamente, de toda a espécie. E enchemos uma grande quantidade de sacos, mas ficou lá muito lixo ainda no bairro da Boa Vista. E muita gente aderiu aqui na zona onde vocês estão a trabalhar? Sim, éramos um grupo muito grande. Era o grupo 78, que somos nós, era o agrupamento de telheiras, era o primeiro grupo, também da AEP, havia muitos escoteiros, muita gente anónima, muitos pais de escoteiros. Apesar da chuva, as pessoas apareceram à mesma? As pessoas aderiram, as pessoas aderiram muito bem.